Música Luiz Francisco Chirer, delegado adjunto de Ijuí. Vamos começar pelo começo, Luiz Francisco. A manutenção desse cargo. Tu já vinha fazendo parte da gestão, agora renovado os votos de compromisso com o Conselho e com a categoria. O Cresci do Rio Grande do Sul tem mais de 60 anos e eu ano que vem completo 30. Mas com a entrada do presidente Márcio, dessa diretoria, eu havia sido convidado para ser um delegado adjunto. E hoje estamos já, da mesma forma que renovado o mandato do presidente, também renovado a minha delegacia adjunta, o meu caro delegado adjunto. Estou muito satisfeito, acho que é bastante importante nós seguirmos esse trabalho de legalidade, transparência, representação e entendendo sim a importância do Cresci e do Cofesse. A gente conhece teu trabalho lá em Ijuí, eu mesmo já participei de alguns eventos que tu organizaste e a gente vê que tu tem um foco muito grande em contribuir com a qualificação profissional dos corretores de imóveis. Sempre buscando cursos, palestras, simpósios, seminários, questões que façam com que a categoria se qualifique lá na tua região. Isso procede, né? Nós somos em Ijuí parceiros do associativismo. Nós temos lá há 41 anos a Associação das Empresas Imobiliárias e Corretores de Imóveis de Ijuí. Hoje com 33 imobiliárias e mais de 130 corretores agregados. E nós trabalhamos conjuntamente sempre pela elevação da qualidade do serviço prestado pelo corretor. Temos agora, no agosto de 23, o mês do corretor, um conjunto bem substancial de atividades, como a doação de sangue, doação de alimentos. Vamos ter confraternizações esportivas, sociais. Mas vamos ter um momento bastante importante com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ijuí, que hoje tem 700 associados. O prefeito, o presidente da Câmara, é onde nós vamos falar sobre os polos de desenvolvimento de Ijuí e, entre eles, o polo da construção civil. Nós temos uma verdadeira indústria da construção civil em Ijuí e o corretor de imóveis faz parte desse contexto, entre os incorporadores, os investidores, os clientes, as construtoras. É pelo corretor de imóveis que faz um negócio seguro. E nós queremos sempre a classe à frente desse trabalho e à frente do negócio imobiliário do Rio Grande do Sul. Se eu tocasse num ponto muito importante sobre a questão do negócio seguro, nós estamos lançando agora, no mês do corretor, uma campanha publicitária criada aqui no nosso departamento de comunicação, que o slogan é assim, corretor de imóveis, a chave para um negócio seguro. Inclusive, vamos colocar um outdoor lá em Ijuí. E ainda fizemos uma brincadeira com o Granal, fizemos alguns azuis e outros vermelhos. Então, é muito... a gente tem aqui a Operação Veraneia, a nossa fiscalização, e a gente combate muito o ilegal. Combate muito aquela pessoa que se passa por corretor de imóveis, mas, na verdade, não é corretor de imóveis. Isso existe também em Ijuí? E como é que vocês enfrentam esse problema? Tanto o Cresci fiscalizando a região toda, quanto a associação entendendo a importância do negócio feito pelo corretor, ou seja, pelo profissional credenciado, essa parceria, esse dinamismo em cima de um negócio bem feito e feito da forma certa, ela existe e ela é bastante exitosa. Veja, o negócio imobiliário é um negócio sério. Muitas vezes a pessoa, na sua vida toda, terá talvez um imóvel, ou a empresa, quando cresce, passa a ter a sua sede. Claro que investidores, e a gente sempre indica que invista em imóveis, é um negócio concreto, aquela empresa mais bem sucedida, quando tem uma filial, enfim, quando amplia, vai fazendo outros investimentos. Mas a família, a base, o início, tem no negócio imobiliário, na casa, ou no caso, então, na sede da empresa, o início de tudo. E estes negócios precisam ser alicerçados por profissionais. Pessoas que têm um estudo de área, pessoas que estão regradas por um conselho e pessoas que têm a legislação da sua atividade no seu dia a dia. Seguem a lei e atendem as pessoas de forma adequada. Nós somos partícipes desse processo, entendemos que isso é muito bem desenvolvido, somos atentos ao nosso mercado, mas, felizmente, o mercado de Juiz, da região noreste, da região Missões, é um mercado bem organizado. E por isso, também, que é um mercado que cresce tanto, mas pela mão do corretor de imóveis. Maravilha. A última pergunta. Hoje, tu foste testemunha aqui na nossa plenária de algumas empresas que ingressaram no Clube de Benefícios. Também, de algumas nomeações e existem outras iniciativas, por exemplo, nós temos o nosso departamento pedagógico, que oferece cursos gratuitos para os corretores de imóveis, muitos desses cursos caros. E temos também corretores doadores, se tu citasse um mutirão de doação de sangue lá em Juiz, nós temos um mutirão de doação de sangue permanente no Cresci, onde muitos corretores de imóveis, parentes, amigos, familiares, mandam um pedido, nós divulgamos e a gente consegue doação de sangue para as pessoas que estão precisando. Principalmente corretores de imóveis e familiares. Então, essas iniciativas que o Conselho está fazendo, o que tu teria a dizer sobre essas iniciativas todas que visam qualificar a categoria e também unificar a categoria, fazer com que a categoria permaneça mais unida? Antes de mais nada, engajamento. Engajamento em todos os sentidos. Na estrutura do Conselho, na legislação, nas atividades, horas se qualificando, com a mulher, com os tradicionalistas, com os jovens. Essas dinâmicas todas, elas são muito importantes. Faz com que a gente esteja mais aproximado, interagindo. E essa união é que desenvolve, é que cresce, tanto o Conselho em si e as suas atuações, mas os próprios corretores. O corretor de imóveis precisa ter, no desenvolvimento da sua profissão, no dia a dia do exercício profissional, muito orgulho, muito afim, com muita força, muita energia, porque nós somos uma parte importante da vida em sociedade. Nós somos a parte que concretiza o negócio imobiliário da forma certa. Então, vamos seguir assim. Atuantes, altaneiros, pujantes, porque é uma profissão maravilhosa. E, aliás, em agosto é o nosso mês, o mês todo diferenciado. Então, agora vamos junto. Imóvel só com o corretor de imóveis. imóvel só com o corretor de imóveis. Tchau, tchau.